Oi, linda. Viu, Peonis? Tudo bem? Não. Eu tenho uma coisa para te falar. Fala. Não está dando certo. Nós dois. O que? Não quero mais ficar com você. Do que você está falando? Eu não sei. Eu me sinto só. Você não me dá atenção. Eu não aguento mais. Acabou. Não. Por favor, não diz isso, não. Eu sei que eu fui egoísta, mas eu posso melhorar, posso mudar. Não é tão simples. Nós nos amamos, eu te amo. Eu sei que temos problemas, mas quando as pessoas têm problemas, elas dão um jeito, elas conversam. Olha só. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que eu quero pra gente? Tem outra pessoa. Eu me apaixonei por outro cara. Merece o Oscar. Ela disse que se sente só, que eu não dou atenção. Ela tem outro cara. E como é que você está? Tô mal. Harry, eu ia pedir pra casar com ela. Sério? É, ela passou por muita coisa, Peter. A carreira. Virou uma garçonete cantora num clube de jazz. Não era bem isso que ela queria da vida. Garçonete cantora? Do que você está falando? Foi dispensada da peça. Ela não te contou. Foi dispensada? Ela foi dispensada e te contou? Ela não me contou. Foi por isso que te chamei aqui, Peter. Eu sou o outro cara. O que? Ela me procurou uma tarde, chateada. Precisava de alguém e eu dei apoio. Eu sempre a amei, Peter. Sabe disso. Rolou. É isso. Eu não acredito em você. Eu não acredito. Me desculpe. Eu só achei que devia saber. Quer mais café? Com certeza. Gostou da torta? Está ótimo. Não acredito. Sabe ele,板ou? A história da torta romania, P因 A что? Quemor. Segue a suaつa efeira. P resterão. Sua máxima. É tudo bem. E aí? Isso. Tchau.